Na próxima semana, pautas importantes para a nossa economia do país voltam à discussão na Câmara dos Deputados. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, já está comigo aqui, como eu tinha anunciado antes do recado aqui para o Nosco. Deputado, presidente, mais uma vez, um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Muito obrigado, Wilson. Parabéns pelo programa. Estava aqui assistindo, a sua performance é inacreditável. Muito obrigado. Muito bom falar com todos os telespectadores que te ouvem, que te assistem, um programa campeão da audiência. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre aqui a nossas confortáveis instalações. Deputado, eu acho que o assunto mais debatido hoje é em relação à discutida reforma tributária. E a gente quer saber, por exemplo, como é que essa reforma beneficia a maioria da população brasileira. Porque até então existem muitos acaboços fiscais, assuntos que muitas vezes ficam muito distantes da população da classe C, D e E. A reforma tributária havia uma discussão que vinha há mais de 40 anos, né, deputado? E aí o senhor conseguiu, então, agregar ali, entre as diferenças e divergências políticas e discussões, que todo mundo tivesse um objetivo só, que era o quê? O Brasil, para que essas discussões melhorassem para os estados e municípios. É isso mesmo? Isso, ela melhora para os estados e municípios e, a longo prazo, ela vai melhorar a vida de todos os brasileiros. A reforma tributária, como foi colocada, é um assunto polêmico, que gera muitos interesses da classe empresarial, da classe popular, dos estados, dos municípios, o pacto federativo, ou seja, a discussão de impostos que são de tarifas e de alíquotas, né, de valores diferentes para cada estado e isso encarece ou barateia a vida do cidadão. O que a reforma tributária vai fazer a longo prazo é um Brasil menos complexo, menos burocrático, mais simples e com segurança jurídica, ou seja, os embates jurídicos, judiciais das empresas ou dos setores privados que geram empregos, que atendem a população, que geram riquezas, que mantêm a máquina pública, que mantêm os investimentos, possam ser simplificados e isso diminui o custo do Brasil. A cesta básica totalmente desonerada, então não vai ter imposto para os produtos da cesta básica, isso reflete direto na população. E a população de baixa renda, classe D e E, vai ter ainda o famoso cashback, ou seja, você compra e você se acredita, você tem aquele dinheiro devolvido para aquelas pessoas que são do cadastro único. Então, não vai ser uma coisa, não vai ser o rico que vai no supermercado e vai ter direito a ter esse imposto reembolsado. Não, é aquele cidadão que está em todos os programas sociais de governo, ou seja, uma visão política e social de facilitar a vida do Brasil e melhorar a vida das pessoas. Então, é um salto de qualidade, com isso virão investimentos do exterior, o mundo olha para o Brasil como um porto seguro de investimentos e Alagoas mais ainda. Então, reforço do turismo, nós olhamos com atenção para o turismo, fizemos projetos importantes para dar sustentabilidade para esse setor por causa da pandemia e olhamos com muito carinho agora, com alíquota diferenciada para o setor que o nosso Estado é referência. O Estado que também é referência no agronegócio, no suco energético, a agricultura foi olhada com olhar também, com carinho, com olhar diferenciado. Então, foi uma discussão que eu reputo a mais importante desde o período da redemocratização, no período de eleições diretas, no período que o povo escolhe o seu Congresso, escolhe o seu presidente. De lá para cá, a tributária era um tabu e, graças a Deus, com o apoio de todos da bancada alagoana, de todos que fazem a Câmara Federal, líderes, governadores, prefeitos de cidades grandes e pequenas, nós conseguimos chegar a um placar de 384 votos numa matéria como essa. Então, ninguém votaria se fosse prejudicar a população. Ela não atinge a população de baixa renda e ela vai facilitar a vida do brasileiro médio, do brasileiro grande e reflete na vida do brasileiro mais humilde. Maravilha. Presidente, falando em relação à transparência, por exemplo, hoje a dificuldade é você saber que tipo de imposto você está pagando. A gente paga imposto hoje quase que de tributação. Você compra num caixa de fósforo, paga aqui, depois o leão lhe dá uma dentada depois em abril, enfim, e aí o trabalhador, de uma forma geral, ele fica sem saber que tipo de imposto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o IVA também, para que essa transparência, para que o cidadão comum entenda para onde está indo o imposto dele. Alguns vão receber isso de volta. Vai ter essa transparência? Essa reforma tributária também discutiu isso? Ela é muito clara e ela é muito simplificada. Hoje você tem centenas, dezenas de impostos, né? Alíquotas diferenciadas, muita compensação, muita dificuldade. Você não sabe. Quando você compra um quilo de arroz, um quilo de macarrão, um quilo de feijão, quando você compra qualquer produto industrializado, um ventilador, uma geladeira, um fogão, todos os impostos já vêm ali embutidos e você não sabe quanto é o pedaço de IPI, quanto é o pedaço de ISS, quanto é o pedaço de CMS, quanto é o pedaço de imposto de renda. Tudo vem ali dentro. E com o IVA não, vai ser um imposto único. A nível federal de PIS e CONFINS e a nível estadual, que a gente criou o IVA dual, ou seja, dois IVAs, um que vai envolver a princípio PIS e CONFINS a nível federal e a nível estadual o ISS e o ICMS. Cuidamos das cidades, porque nós sabemos que a população mora nas cidades, mora nos municípios, para que o ISS, que é o imposto do futuro, ele tivesse preservado numa equação simplificada. Ou seja, a população saberá quanto custa, porque ele não é cumulativo, ou seja, um imposto não vem sobre o outro mais, a carga é feita por fora, ou seja, ele simplifica a vida do povo, ele vai saber que um produto custa X e em cima daquele X ele tem um IVA de tanto. A alíquota vai ser definida ainda pelo Senado, a parte da reforma. A reforma trata os princípios básicos, ela na Constituição diz quais são os critérios e esses critérios serão claramente discutidos também pelo Senado, para que fiquem também as duas casas opinando. E a alíquota máxima nós esperamos que seja inferior ao que hoje todo mundo pensa. A gente quer que todos, que a base de cálculo aumente, para que o imposto seja menor. Isso vai dar também a condição do governo de aumentar a isenção do imposto de renda. Então, aquele trabalhador assalariado que ganha até R$ 5 mil, que hoje paga imposto, vai deixar de pagar, vai estar isento. Isso traz também benefício para a população. Muito bem. Agora vamos falar de agronegócio, que eu acho que todo mundo, né? Inclusive, o senhor tem uma agenda daqui a pouco, eu acho, à tarde, no Agreste, acho que era Piraca, enfim, não sei, que vai entregar, inclusive, alguns tratores ou máquinas agrícolas. Quantos municípios, senhor presidente, serão beneficiados? E isso é uma forma de manter, inclusive, essas famílias nos seus locais de origem, evitando o êxodo rural, que muitos tentam vir para a cidade, tentam emprego, não conseguem, acabam virando moradores de rua, entrando nas drogas e muito mais. É uma forma também de movimentar a economia, mantendo essas famílias, como no caso da agricultura familiar, mantendo ali os negócios dentro da cidade onde ele nasceu, é isso mesmo? Claro, não tenho dúvida. O que é que mostra o último censo do IBGE? Que a população ativa mais jovem, ou seja, de 17 a 25 anos, ela saiu das cidades do interior para os grandes centros, principalmente centros do centro-oeste e do sudeste. Ou seja, onde o agro está mais pungente, está mais forte, a mão de obra nossa está indo embora, os nossos jovens estão indo embora por falta de oportunidade. Então, o evento de hoje à tarde é um evento de um consórcio do Conagrest, onde 12 ou 15 municípios serão beneficiados, aí são as prefeituras que receberão máquinas de grande porte para facilitar a vida tanto do agricultor familiar como da infraestrutura desses municípios. mas nós vamos fazer um grande movimento de um cadastramento que nós fizemos em 102 municípios de associações comunitárias de produtores rurais, ou seja, aquela agriculturazinha familiar pequena para a doação de tratores com todos os implementos diretamente para as associações, sem escolher critério político, não, técnico, com visitas, com a averiguação de que aquela associação funciona, de que ela cumpre o seu papel social, de que ela facilita a vida do homem do campo, que deixa de estar ali na enxada, no sucador de boi, para ter o seu trator com grade, com arado, com disco, com plantadeira. Então, mais de 50 associações serão feitas à entrega agora, nesse mês de agosto, também para atender justamente isso, para dar perspectivas a um Estado que viveu muito tempo da monocultura da cana, e hoje a gente já vê diversas ligações como a mandioca, como o milho, como a soja, o próprio leite, né, outras atividades rurais, sem contar com a agricultura familiar mesmo, que o cara que produz a batata, o feijão, as hortaliças, né? Se ele se alimenta, ele ainda comercializa, né? É quem alimenta a nossa população em tese. Há o agro do grande negócio, das commodities, como a soja, o trigo, o milho, a carne, e há o agro que tem que estar integrado, que é da agricultura familiar. O cara que produz a batata, o inhame, o feijão, o arroz, aqueles que fazem o nosso dia a dia. Então, o trabalho dessas famílias precisa e deve ter esse olhar mais carinhoso e terá um grande evento por esses dias, patrocinado por nosso trabalho e atenção junto com a Codevasse para mais de 50 comunidades e associações comerciais do Estado. Perfeito. Nós falamos sobre a questão agora da agricultura familiar, importante esse investimento, essas ações, mas ações, por exemplo, da insegurança alimentar, por exemplo, para combater essa insegurança alimentar, principalmente nas comunidades quilombolas, por exemplo. Existem ações para isso, para evitar que essas pessoas acabem fugindo daquele momento por passar necessidade e busquem outros pontos ou até saiam das suas raízes ali? Muitas dessas associações que serão atendidas, quase 30% são quilombolas. Há esse olhar para comunidades indígenas, para quilombolas, povos originários e também para assentamentos que hoje já estejam reconhecidos, vários ali em Viçosa, Maragogi, Porto Calvo, enfim, distribuídos no nosso Estado de Alagoas, para que justamente isso, toda atenção, a facilitação do crédito agrícola por parte dos bancos, há um projeto que a Câmara provou, que é de regularização fundiária. Todo pequeno produtor tem que ter o seu título, sem o título ele não consegue o empréstimo, ele não vai no FAI, ele não vai no FNL, ou seja, o FAI e o FNL, o que é que são? São programas federais de bancos públicos, feito Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para ajudar ali no fomento da produção, na compra de uma semente, no respaldo do giro para que este agricultor familiar não tenha que vender o seu produto barato para um atravessador, ele possa ter uma condição de esperar um preço melhor na entre-safra para poder vender e alimentar, criar a sua família com mais dignidade. Muito bem, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de um assunto também muito importante que é saúde, deputado. O senhor representa hoje a Câmara Federal, que é um dos, muito importante para o Brasil inteiro e a gente fica feliz de ter um alagoano comandando aquela casa que a prova está aí, o senhor conseguiu, inclusive, com o Copilar e fazer essa reforma tributária, que era um sonho de anos e décadas. Combate ao câncer. O Brasil vive um momento difícil, principalmente para os hospitais. Existem ações para a saúde, para os hospitais que combatem, que atendem essas pessoas, que precisam de respostas para ontem, onde o tempo resposta é a vida, né? Eu só vejo, a gente vive num dilema. Nós temos alguns índices constitucionais, ou seja, obrigações. Qualquer prefeito, qualquer governador, ele tem a obrigação de investir 25% em educação e 15% em saúde. Muitas vezes, sobra dinheiro na educação e falta dinheiro na saúde. E tanto os governos têm que colocar dinheiro a mais, os municípios, os governos estaduais. Tanto é que a maior crise, independente de tamanho, de estado, de riqueza, é saúde. Porque é um bem imediato, a pessoa só procura quando está na necessidade. E o câncer é pior. Nós vivemos um momento de muita dificuldade em Alagoas, no atendimento às pessoas, principalmente às carentes, com relação ao câncer. O Hospital Chama passa por dificuldades gigantescas, o Hospital Veredas por dificuldades gigantescas, o Hospital Regional de Arapiraca por dificuldades gigantescas, o HU, Hospital Universitário, tremendamente. E as pessoas pobres só têm esses hospitais para recorrer. Nós dispensamos na nossa atividade emendas diretas para esses hospitais, para que eles sobrevivam. Tivemos reunião essa semana lá no Hospital Regional de Arapiraca, Hospital Santa Rita de Palmeiras, Santa Casa de Penedo, Santa Casa de São Miguel. Dentro dessa rede pública, os hospitais que o Estado construiu e que precisam também funcionar. Nós trabalhamos incessantemente para que agora no Ministério da Saúde o teto do Estado pudesse ser ampliado, esses hospitais públicos pudessem ser contratados, um valor de 200 milhões até o final do ano, e 60 milhões a mais do governo federal para os hospitais públicos e filantrópicos. Nós esperamos que esse recurso chegue para todos os hospitais, sejam bem observados para que a população, principalmente mais carente, tenha acesso a esse tratamento dessa doença tão nefasta. Com relação a isso, o nosso foco é completo para as entidades que cuidam de crianças especiais, para a PAI, para a DEFAL, para a DEFIMA, a DEFIMA, a DEFDEG, várias entidades nós atendemos como meta de melhorar sempre a vida das pessoas. E principalmente, uma coisa que é muito falada por questões, inclusive, de picuinhas, que são as emendas de custeio para os municípios, a atenção básica. Os municípios do Estado de Alagoas e do Brasil, principalmente aqueles municípios que vivem só do FPM, não têm condição de gastar mais do que 25% na saúde e falta. Pagamento das folhas, isso melhorou muito o nível do atendimento da atenção básica. O que é? É o médico plantonista, são as cirurgias eletivas, os exames precoces para combate de câncer de útero, os combates de câncer de próstata, câncer de mama, o que é que mata mais a população mais carente. Isso deu uma melhora no salto de vida da saúde pública nesses municípios e enxugou, descongestionou, facilitou a vida das grandes cidades. Quando essas emendas não chegam, lógico que esse fluxo volta de novo para os hospitais das grandes cidades e aí falta o atendimento. É importante que todos trabalhem, que a imprensa trate isso com a seriedade que esse assunto merece para fazer comparativos realmente imparciais para pegar dados bons, porque a política pública é feita sempre para atender as pessoas que mais precisam. Perfeito. Por conta do nosso tempo, nós tínhamos assuntos aqui para passar uns seis meses a gente batendo papo aqui, muitas perguntas, muitas pessoas interagindo conosco nas redes sociais. Mas para a gente finalizar, presidente, a relação da Câmara hoje com o novo governo, quais são as novas ações, os novos projetos, enfim. Tem uma outra coisa que eu sempre falo aqui todos os dias em relação ao Código Penal, a gente tem a discussão da tributária, previdência, trabalhista, enfim. A discussão, por exemplo, do Código Penal, por que o Brasil não se debruça trazendo juristas para uma discussão importante para que o Código Penal seja cada vez mais duro para as pessoas, que parece que em alguns momentos, e o senhor deve acompanhar, logicamente, que em alguns momentos a pessoa que mata de repente está solta e quem está preso para sempre é aquela que foi vítima daquela violência descabida. Há uma discussão sobre isso? Eu queria que o senhor fizesse apenas um... Há uma discussão, nós estamos aí há mais de dois anos e meio, quase três, discutindo o novo Código de Processo Penal, que são as aplicabilidades das leis que você reclama, às vezes excessos, as brechas, as penalidades, como se aplicam, as remissões, as progressões, ou seja, as facilitações de cumprimento da pena para que aquele que cometeu o crime vá para a rua antes do tempo. Então nós estamos há quase três anos e meio modificando, estruturando o novo Código de Processo Penal. Relatoria dos mais competentes deputados no setor penal, com a presença de grandes advogados, pessoas de direito, policiais militares, civis, federais, todos ali, essa discussão está acontecendo. Há mais dois anos. O relatório está quase pronto para ir a plenário. Se nós conseguirmos, que é um outro assunto polêmico, você sabe disso, conseguirmos construir essa maioria, nós pretendemos votar, isso ainda agora no segundo semestre, para dar uma maior clareza, ou seja, uma atualização, toda lei boa, ruim, com o tempo ela precisa ser atualizada, a sociedade, ela progride muito. O nosso Código Penal é de 1940. De 1940, é lógico que precisa de atualizações. Hoje não existiu naquela época. Não, claro. E o relacionamento da Câmara Federal com o novo governo? O senhor que fez parte do governo passado, nesse governo agora, o senhor também consegue transitar com tranquilidade? O nosso papel, eu sempre disse, independente do governo que se eleja, de ser o presidente da Câmara um facilitador. Eu tenho responsabilidade, na cadeira, quando sento, de olhar para todos os lados. E lá nós temos deputados de direita, de ultradireita, de esquerda, de ultra-esquerda, liberais, conservadores, com as mais variadas pautas. Então, a minha obrigação, primeiro, é com o Congresso. É a casa do povo a Câmara dos Deputados. É lá onde as pessoas batem. Nunca fechou as suas portas. Nunca. Em momento nenhum. Lá as pessoas entram, podem protestar, podem procurar defender os seus interesses. Ali sempre funcionou. Então, o relacionamento com o poder executivo tem que ser de harmonia, independência, mas de harmonia. Porque se os dois poderes ficarem conflitando, independente de quem seja, quem perde é o Brasil. Então, eu deixei bem claro no meu discurso, com relação à reforma tributária, quando eu falei. O presidente que eu votei não ganhou a eleição, mas o presidente Lula ganhou legitimamente, é quem tem que governar democraticamente. Eu ganhei a eleição, tanto a eleição em Alagoza, que eu agradeço a população do meu estado, que me deu a maior vitória, o deputado mais votado de toda a história, nesse estado com quase 220 mil votos, como o deputado mais votado na história numa reeleição dentro da Câmara dos Deputados, com 464 votos. Então, a minha obrigação não é pequena. Com o meu estado, com a minha base, com o meu país. Portanto, não é espaço lá no Congresso Federal de embate. É espaço de defesa do que realmente a população majoritariamente pensa, escutar todos que representam as parcelas da população e fazer um ambiente harmônico com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário. Perfeito. Muito bem. Presidente, mais uma vez, um prazer. Seja bem-vindo, viu, sempre aqui. A Casa está sempre aberta à disposição para trazer essas informações importantes. Sucesso. A Câmara está em recesso. Voltam na próxima... Segunda-feira. Segunda-feira agora, já voltam aos trabalhos novamente. Muito bem. Então, um abraço grande, sucesso, bom retorno à Casa e aos trabalhos. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo carinho e pela audiência conosco também aqui.